O marketing e a publicidade precisam se reinventar praticamente a todo instante. São áreas que devem se atentar às mudanças velozes que ocorrem no universo da produção, da venda e do consumo. Áreas que precisam dar conta do desafio de fazer a diferença num mercado em que o produto, muitas vezes, não ocupa o lugar central, abrindo espaço para as necessidades, os desejos e as demandas do consumidor. É preciso identificar tendências, fugir da mesmice e não abandonar a ideia de que o consumidor é um cidadão. Este é um dos temas mais importantes da sociedade contemporânea. Reforçar a importância de uma visão correta da imagem, dos vínculos humanos e da responsabilidade ética não representa somente um belo propósito, mas sim uma urgência. Reforçar a importância Reforçar a importância em que o innerhalb do acabamento está mais flexível. O que é isso que fixed Points no CrowdmRep 9 Reforçar a importância Obrigado.